Vamos seguindo aqui com o TVC e olha, você já teve Covid? Se você disser que sim, responde outra coisa. Você notou que ficou com alguma sequela ou com algum sintoma lá da Covid que parece que tá aí com você até hoje? Tem muita gente que passou pelo Covid e sempre reclama, né? Olha, eu tô com uma sequela do Covid, uma tosse, uma fadiga. Isso é conhecido como Covid longa e tem atingido muitos moradores. A Tati Simon preparou uma reportagem sobre isso. Vamos acompanhar. Após dois anos de pandemia, a Covid-19 continua gerando preocupação à saúde dos moradores. Com mais de 500 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no mundo todo, uma das faces da doença que ganha destaque é a persistência dos sintomas, a chamada Covid longa. A queda de cabelo, por exemplo, é um dos sintomas mais clássicos. A dermatologista Maria Angélica Gorga explica o porquê da situação. A Covid é uma infecção. Toda infecção, ela vai gerar um aumento da nossa defesa para tentar combater essa infecção. E isso faz com que essa defesa também, ela agrida, acaba agredindo a nossa pele, o nosso organismo, né? Por exemplo, na Covid, a gente vê casos das pessoas ficam piores, até do quadro clínico, do sistema imunológico que tenta defender contra o vírus, né? E isso acontece no cabelo. Então, há uma agressão, tanto do vírus também, ou já tem cientificamente comprovado que o próprio vírus agride a bainha do pelo, ali, né? No folículo piloso. E o sistema imunológico da gente mesmo acaba agredindo. E o que que faz, então? Então, ele vai fazer o cabelo entrar mais rápido na fase de queda, que chama telógeno. O cabelo telógeno é a fase de queda. E aí, começa a cair todos os cabelos de uma vez. Em vez de cair um pouquinho todo dia, cai tudo de uma vez, né? Em período bem curto de tempo. Às vezes, também, o que pode acontecer, a pessoa tem uma comorbidade, tem algum outro tipo de doença. Às vezes, tem uma alopecia androgenética, então, uma tendência a calvície. Então, vai cronificar, vai piorar essa tendência, a pessoa vai cair aquele monte de cabelo, depois ela não vai conseguir recuperar mais, porque já tem a tendência da calvície, né? Às vezes, tem alguma doença associada, uma doença autoimune. E não somente a queda de cabelo, outros sintomas estão relacionados à contaminação pelo vírus no pós-Covid. A demora prolongada de recuperar o olfato e o paladar, além da falta de atenção e aquela sensação de estar mais esquecidinho, também estão na lista. Relatos de confusão mental, fadiga excessiva, problemas com a memória e até a tosse contínua, mesmo meses após a contaminação, tem chamado a atenção de alguns pesquisadores. Agora, um novo estudo, publicado em um periódico internacional, identificou que 23% daqueles que tiveram a Covid-19 desenvolvem o quadro, conhecido como Covid-longa. Além disso, a obesidade e a perda de cabelo durante a infecção são alguns preditores para o problema. A pedagoga Persília notou sequelas como essas no pós-Covid. Queda capilar. Eu tive uma perda da memória também, eu achei que minha memória reduziu bem. Eu tive muita dificuldade no aprendizado que eu estudo, aí eu tomei umas medicações e melhorei. É a perda de memória recente? Isso, recente. Fica esquecidinha? Fica, esquecia, bastante coisas. Desatenta? É, deixava a panela queimar, essas coisas assim. A filha dela, a Nicole, de 13 anos, também. Bom, eu meio que estou tendo dificuldade para aprender as coisas. Do nada, assim, eu esqueço, a minha mãe fala alguma coisa para mim, eu esqueço. Ela, ai, Nicole, pega um negócio ali para mim, eu vou no outro canto, eu acabo esquecendo. Já o Jefferson observa outros sintomas persistentes desde a sua segunda contaminação. A memória é um pouco, já não era muito boa, agora parece que deu uma piorada, né? Mas dor de cabeça, bastante, coisa que não era comum, né? Agora dor de cabeça, falta de ar, essas coisas piorou bastante. Aí de vez em quando você ainda tem esses sintomas? Não, direto. A boa notícia é que quanto à queda de cabelo, há diferentes tipos de tratamento que podem reverter a situação. Tchau. Tchau.